Pois é, pessoal, a situação do Brasil vai ficando catastrófica na área econômica devido às decisões da equipe de transição do novo presidente. Pessoal, pelo menos, estão dizendo que vai ser o novo presidente. Vamos ver o porquê que a Morgan Stanley, que é uma agência de classificação de risco, rebaixou a nota das empresas brasileiras. Essa notícia foi sugerida por Robocop Gay, PHMPG e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Morgan Stanley, que é uma agência de classificação de risco, rebaixou a nota de várias ações brasileiras com receio de quê? Com receio da nomeação do ministro da Fazenda. Aquilo que eu falei, eu cantei essa pedra lá atrás. Olha só, o Lula, se ele fosse escolher o ministro da Fazenda moderado, ele teria feito isso antes da eleição, porque isso ajudava ele a ganhar voto. Então, evidentemente, se ele fosse pegar um cara como o Meirelles, ou como o Armínio Fraga, ou como o Pércio Arida, ele teria falado... Por que ele não falaria isso antes? Ele já vai escolher o cara mesmo, ele já sabia quem ia ser o cara. Não, ele guardou isso. Por quê? Porque ele sabia que ia querer um cara de esquerda. Ele sabia que o esquema ia garantir a eleição dele, e ele ia escolher um cara de esquerda para ferrar com a gente completamente. E estava cheio de isentão. E, de novo, eu já aviso isso em vários vídeos, quem fez o Bolsonaro perder a eleição, quem escolheu o Lula para governar o Brasil, foram os isentões de São Paulo. Não foi o Nordeste, não. O Nordeste deu mais voto para Bolsonaro dessa vez do que o Bolsonaro teve em 2018. Foi em São Paulo, principalmente em São Paulo, um pouco no Rio, um pouco em Minas, que Bolsonaro teve menos votos do que em 2018, e com isso acabou perdendo a eleição. Então, quem realmente fez Bolsonaro perder foram os isentões de São Paulo, crentes que, ah não, o Alckmin está ali como vice dele, então ele é um cara moderado agora? Ele vai ser um cara moderado? Não vai nada. O Lula sabe que essa é a última chance dele da esquerda latino-americana. A esquerda latino-americana inteira está desmoronando porque a informação descentralizada e distribuída está fazendo eles perderem poder político. A única alternativa que resta para eles é uma solução de força. É uma solução tipo Cuba, tipo Venezuela, de tirar a arma de todo mundo, botar um regime ditatorial e aí acabou. Aí vai ter aquelas eleições de faz de conta, igual tem na Venezuela, que ganha sempre o Maduro, mesmo que todo mundo seja contra o Maduro, ele ganha sempre. Igual na Rússia, todo mundo é contra o Putin, mas o Putin ganha sempre. Igual na Coreia do Norte, você não vê uma pessoa falando bem do cara lá da Coreia do Norte, o cara ganha as eleições sempre lá. É aquele negócio, né? É ditadura, isso que chama. Mas enfim, estava na cara de todo mundo, até dos isentões que tivessem ainda dois ou três neurônios funcionando ainda, podia perceber que era lógico que o Lula iria escolher alguém de esquerda. Mas ele foi pior ainda. Sinceramente, eu achei que ele ia escolher pelo menos alguém que fosse da área da economia. O Haddad, cara, não tem nada de economia. O Haddad claramente quis ser ministro da economia, né? E o Lula devia estar devendo uma pra ele. Por quê? Porque o Haddad disputou em 2018, foi um nome importante pro Lula em 2018, e tá meio que agora coçando o saco, porque não ganhou porra nenhuma na eleição. E então o Lula resolveu botar ele como ministro da economia, né? E, cara, o Haddad é aquele cara que fez a tese de mestrado dele sobre o sucesso da economia do bloco soviético em 1991. A tese dele foi apresentada em 1991 e falava sobre o sucesso econômico da União Soviética. Vocês sabem o que aconteceu com a União Soviética em 1991, mais pro final do ano? Pois é, ela acabou, ela desmanchou, porque realmente a economia tava totalmente imprestável. E até hoje, a maior parte dos países que fazia parte dessa União Soviética, da parte soviética da coisa, ainda está anos atrás em termos de atraso econômico em relação ao resto da Europa. Por quê? Porque as medidas socialistas acabaram gerando um efeito muito grande. Principalmente o quê? Qualquer pessoa que era minimamente produtiva vazou, tentou fugir de lá. O que ficou foi o resto da galera que não conseguia fugir. Enfim, uma tristeza completa é isso, e lógico que o mercado financeiro vai nesse sentido, né? O Morgan Stanley é uma agência de classificação de risco. O que fazem essas empresas? Elas dão nota a empresas e países de acordo com a probabilidade dessa empresa ou país honrar suas dívidas, né? Então, se você vai emprestar dinheiro, isso é muito importante você saber a nota dessa empresa ou país. Se for uma nota alta, por exemplo, os Estados Unidos, a Suécia, esses países de primeiro mundo, tudo, ah, ah, ah. Então, não tem risco. Então, você pode emprestar dinheiro, mesmo que o juro seja baixinho, você sabe que não tem chance de perder o seu dinheiro. A Argentina, se não me engano, é CC alguma coisa. Ou seja, é ativo de risco. Você pode botar o seu dinheiro lá, você vai ter um ganho altíssimo. Mas você tem uma chance também do seu dinheiro simplesmente sumir. Então, isso já aconteceu algumas vezes ao longo da história da Argentina, né? O Brasil está melhorando. O Brasil está ali na faixa de beber alguma coisa, beber mais, alguma coisa assim. Eu não sei qual é exatamente a nota aqui. Não, mas aqui, inclusive, não fala do país, fala de empresas, mas é a mesma coisa. As empresas também têm essa nota, né? Se você tiver uma nota mais alta, você recebe mais investimento, né? E por que isso afeta o país como um todo? Porque, ao contrário do que os socialistas falam, que é, ah, não, o governo que vai fazer os investimentos no país, o governo é uma pulga no que tange a investimentos. No final dos contos, a capacidade de investimento do governo é um peido. Não faz diferença na vida das pessoas. O que faz diferença é o investimento privado. Existe muita grana circulando pelo mundo, e se você consegue atrair esse investimento privado para o Brasil, você consegue, de fato, um efeito multiplicador enorme. Você consegue, de fato, fazer o país se desenvolver. Para isso, você precisa o quê? Justamente que essas pessoas vejam o Brasil como um lugar seguro de colocar o seu dinheiro, né? Qual que é o problema aqui? Por que o Morgan Stanley rebaixou essas notas? Justamente porque a gente sabe que não é um economista... Eles estão falando aqui, a escolha de um nome menos heterodoxo, o que é heterodoxia? Heterodoxia é conservadorismo, é você manter as ideias padrão, você manter o básico, que é a escola austríaca, cara. Imprimir dinheiro dá merda. O governo tem que gastar pouco. Se o governo gastar demais, ele vai gerar inflação. É o que todo mundo sabe que funciona. E aí botaram quem? O Haddad, o cara que acha que a União Soviética ia ser um sucesso, que falou que era um sucesso em 91, e a União Soviética caiu no ano que ele publicou a tese dele de mestrado lá, dizendo que a União Soviética era um sucesso, a União Soviética desmanchou no ar. Esse é o cara que vai governar a economia brasileira. a partir do ano que vem, tudo indica. A gente não sabe, não há nomeação ainda confirmada dele, mas pelo que estão falando aqui, já estão tratando ele como futuro ministro da Fazenda. Meu amigo, é isso aí, fodeu mesmo. Eu acho que o dólar está barato para caralho aqui no Brasil, eu te falar um negócio. E não é só isso. Você vê, por exemplo, a questão de site de aposta. Aqui está falando em expulsar os sites, mas não é isso. o que eles querem é cobrar imposto. O que o pessoal está pensando é como sugar dinheiro, cara. Por que eles precisam sugar tanto dinheiro? Esse pessoal todo já roubou muita grana, roubou a época da Petrobras, enriqueceu todo mundo com o dinheiro da Petrobras na época da corrupção lá. Está todo mundo bem de vida. O problema deles é que o socialismo na América Latina está quebrando. Então eles precisam de dinheiro porque eles sabem que tem que montar um exército latino-americano para manter o poder do continente à força. Eu acho que eles não vão conseguir. Eu sinceramente sou otimista. Eu acho que o Lula vai tentar, vai quebrar a cara igual todos os outros presidentes latino-americanos e não vai conseguir fazer nada, vai acabar sendo expulso de qualquer forma, no máximo daqui a quatro anos. Eu espero que antes. Eu espero que a gente consiga fazer o impeachment dele. Mas ele vai tentar, ele vai tentar. E esse é o grande problema. Até que grau ele vai jogar a economia brasileira no lixo completo tentando fazer a utopia socialista dele. Infelizmente, a gente comprou o ticket para assistir esse show, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.